Se você estuda pra concurso público há mais de dois dias, provavelmente você já viu muitas pessoas vendendo as coisas pra você. E a cada dia que passa, mais pessoas estão vendendo mais coisas pra esse mercado de concurso público e eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal, o único canal de concurseiro para concurseiro do YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que vem me deixando meio chateado, assim, com o que está se tornando esse mundo de concurso público, que é o excesso de venda de materiais pra concurso público por pessoas que não estão qualificadas pra vender esse tipo de material. Quando eu falo que essa pessoa não é qualificada pra vender esse tipo de material, eu quero dar alguns exemplos pra vocês. Algumas pessoas vendem materiais pra concurso público, consultoria, que são pessoas de grande renome, que é Fernando Mesquita, Gerson Aragão, Eduardo Gonçalves, que são pessoas que, por mais que você não concorde com o método que eles ensinam, você tem que respeitar, porque são pessoas que ganham mais de 20 mil reais num cargo público, já passaram em dezenas de concursos públicos, TRF, Defensoria, Promotoria, AGU, MPU. Então, assim, os caras manjam realmente. E você, novamente falando, você pode não concordar com o método, mas as pessoas que eu citei aqui, que é algum dos exemplos que eu estou dando nesse vídeo, tem propriedade pra falar. Ah, o foco desse vídeo aqui são uma série de pessoas que não são professores, não são servidores públicos, não passaram em concursos públicos, mas vendem materiais. E o primeiro de tudo é o seguinte, ganhar dinheiro é bom, galera, é muito bom ganhar dinheiro. E eu não quero culpar essas pessoas que vendem esses materiais, porque eu acho que, apesar de eu achar que elas são, sim, oportunistas, o grande problema se encontra em quem compra, e não em quem está vendendo. Então a gente pode observar isso por dois prismas, que é o primeiro, os concurseiros. Eu acho que a grande parte das pessoas que estudam pra concurso público, e algumas pessoas vão dar dislike nesse vídeo, vão me xingar, mas, assim, são pessoas que são extremamente dependentes dos outros. A pessoa não sabe pensar por si, cara, ela não sabe sentar, organizar um cronograma, ela não sabe sentar e pesquisar uma legislação, montar o próprio material. Ela precisa que outra pessoa entregue isso prontinho pra ela. E aí que entra o outro prisma, que são os oportunistas, que veem isso uma chance de lucrar, de ganhar dinheiro, mesmo não tendo qualificação pra ficar, pra trabalhar, ganhar dinheiro nessa área. Então hoje tem de tudo, cara. A gente dando consultoria pra concurso público, e nunca passou em concurso público, tem gente que vende mapa mental, vende resumo, vende isso, vende exercício, vende aquilo, vende aquilo. E, olha só, eu acho que, assim, existem realmente materiais. A pessoa, vamos supor, ela produziu, sei lá, 500 mapas mentais pra ela, e ela fala, cara, eu vou vender isso, é meu material, bacana, velho. A pessoa, vamos supor, estuda pro NSS, ela faz um bloco lá de mapa mental pro NSS, e ela oferece pro pessoal, fala, ó, pessoal, eu fiz pra mim e tô vendendo aqui, ó, baratinho, se alguém quiser, beleza. Agora tem pessoas que ela não estuda pra concurso nenhum, ela só vende as coisas, e ela não é servidora, não é professora, não passou em nada, cara. E, assim, o que que tá se tornando isso? Por que que eu tô falando disso? Porque eu tô no meio disso, desse negócio de concurso público, Instagram, YouTube, enfim, e eu me sinto, às vezes, um peixe fora d'água. Porque eu olho pro lado, tá todo mundo vendendo alguma coisa, eu me sinto meio idiota, às vezes, eu falo, cara, não é possível. Tá todo mundo ganhando dinheiro, vendendo, seja o que for, tá todo mundo vendendo, e, novamente, não tô falando das pessoas qualificadas pra vender alguma coisa, eu tô falando, justamente, das pessoas que não são nada, e estão ganhando rios de dinheiro, se aproveitando da ingenuidade dos concurseiros. Ano passado, eu fiz um Google Drive, só com material pro Tribunal de Justiça de São Paulo, esse Google Drive teve mais de 15 mil acessos, tudo de graça, e eu não tô querendo pagar de bom moço, não, eu fiz porque eu recebi muita ajuda pra fazer o primeiro concurso, só estudando com material gratuito. mais de 15 mil acessos. Esse ano, eu fiz outro Google Drive pro MPU, só com material gratuito, apostila, livro, cronograma, controle de conteúdo, edital, vertical, tudo de graça. Aí, eu faço essas coisas e olho pro vizinho do lado, os caras estão vendendo, e o pior, eles estão ganhando dinheiro, porque todo mundo vai lá e compra. Então, qual que é o negócio? As pessoas que realmente querem fazer alguma coisa legal pro próximo, disponibilizar o material gratuito, se elas são minimamente altruísta, elas se sentem desmotivadas, porque, cara, se você, o mesmo material que você dá de graça, se você cobrar 50, 100 reais, as pessoas vão comprar. Isso desestimula todas as pessoas que estão nessa comunidade, e querem fazer alguma coisa legal, ajudar o próximo, porque, assim, tem coisa que realmente, cara, assim, vamos supor o seguinte, eu viro agora e falo assim, olha, eu vou fazer material pro INSS. Gente, eu não sou servidor, não sou professor, eu não estudo pro INSS, o que que eu vou vender pro INSS, meu Deus do céu? Mas eu tenho certeza que, se eu anunciar hoje no Instagram, que eu tô vendendo um PDF mágico pro INSS, eu vou ganhar dinheiro. Só que aí eu lembro, que eu faço isso aqui, o objetivo da minha vida é passar no concurso público, não é ganhar dinheiro antes vendendo material pra outros concursos. Então, acho que as pessoas se perdem um pouco nesse processo, porque, assim, muitas delas vendem tanto material pro concurso, chega na hora do concurso, não passa. Porque ela se concentrou tanto em ganhar um dinheirinho antes de fazer a prova, que chegou à prova, toma bomba. E as pessoas não acordam, falam, meu, a pessoa vende um material pra um concurso. Faz o concurso, não é aprovada? Meu Deus do céu, o que que é isso? Então, novamente, cara, fico alerta pra você que é concurseiro, porque as pessoas que quiserem ganhar dinheiro com isso são livres pra ganhar e vender o que quiser. Mas você, concurseiro, cara, tem uma frase que é o seguinte, cara, que eu gosto muito dela. Existem as pessoas que veem acontecer as coisas, existem as pessoas que falam do que acontece, e existem as pessoas que fazem acontecer. Meu irmão, você tem que estar junto com quem faz acontecer. Quem tá passando em concurso, quem é servidor, quem é professor. Então, não se deixe enganar, não deixe esse nosso nicho, essa nossa comunidade de concurso virar um mercadão de pulga, que é hoje. Agora, eu quero saber a sua opinião, cara. Deixa aqui embaixo, se você concorda ou não concorda com o que eu falei. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Grande abraço.